Música Meu bem, vou chorar, ou por tua causa vou penar Eu tenho motivo, porque me querem o castigo Ou vai te apanhar, que eu vou te deixar Não posso mais te apurar, eu vou me mudar O teu ciúme me bota louco, meu bem Ou vai e sai, depressa já vai morar em Belém Basta um volume dos cacarecos que tem Pra ofertar ao refém do teu amor de além O teu ciúme me bota louco, meu bem Ou vai e sai, depressa já vai morar em Belém Basta um volume dos cacarecos que tem Pra ofertar ao refém do teu amor de além Música Vou já vender tudo, se eu sou caboclo ou supetudo Vou já vender tudo, se tanta raiva estou mudo Eu devo casar, não posso pregar Meu santo me diz pra cavar, outra que eu amar O teu ciúme me bota louco, meu bem Ou vai e sai, depressa já vai morar em Belém Basta um volume dos cacarecos que tem Pra ofertar ao refém do teu amor de além O teu ciúme me bota louco, meu bem Ou vai e sai, depressa já vai morar em Belém Basta um volume dos cacarecos que tem Pra ofertar ao refém do teu amor de além Basta um volume dos cacarecos que tem